Era uma quarta-feira comum. Na hora que eu cheguei no meu escritório, uma dor de cabeça diferente, uma sensação que eu nunca tinha passado na minha vida. Fiquei um pouco assustado. Foi aí que o Paulo Regis resolveu vir até o OpagMenos buscar ajuda no Clinic Pharma, um serviço de atenção farmacêutica que realiza serviços como aferição da pressão arterial. E quem o recebeu foi o Wagner. Aferimos a pressão e foi detectado que ele estava com um pico hipertensivo, com uma pressão acima de 16 por 11. E nós fizemos toda a investigação clínica e achamos por bem que ele procurasse uma ajuda médica. Resolvi ao médico quando ele colocou o aparelho em mim, ele disse, parece que você tem um sopro cirúrgico. Quando ele falou isso, eu flutuei. Acho que eu subi uns dois metros. E qual é a importância de você ter um serviço que anda lado a lado com o médico? Como é que isso ajudou o Paulo Regis? Nós pudemos identificar algum efeito adverso do medicamento. A medicação estava baixando o batimento cardíaco dele e a gente pôde interagir com o médico. E aí o médico refez a posologia e nós pudemos controlar esse batimento cardíaco. E hoje ele está com o batimento cardíaco super controlado, justamente com a pressão. E até hoje ele está conosco. Ele vem três dias por semana, faz a aferição da pressão e pede para olhar como é que está o batimento cardíaco dele. É muito bom saber que ele confia em nós para ajudar no tratamento dele e na melhoria da qualidade de vida dele. Com certeza, esse acompanhamento do Clínico de Pharma foi muito importante porque me dá muita dica, às vezes, de alimentação. A gente conversa muito sobre alimentação, sobre exercício, sobre medicação. Alguns produtos que eu também tomo todo dia, como o ômega 3. Foi ele que me indicou. Wagner, para mim, é meu anjo da guarda. Eu sempre digo para todo mundo. Todo mundo pode vir contar com a ajuda desses profissionais que estão sempre dispostos a atender a população, não é isso? É verdade, a gente está disponível. Todos os estados do país têm um serviço de clínica de par. Então, os pacientes que sofrem de algum tipo de doença crônica podem buscar ajuda no Clínico de Pharma e, com certeza, vão ser muito bem recebidos e vão ter essas orientações suficientes, necessárias para eles melhorarem a qualidade de vida. Pague menos. Viva plenamente!